Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Paixão Arraial, tô aqui brother em Arraial do Cabo Tô aqui pra falar um pouquinho sobre o primeiro encontro de bugres aqui em Arraial do Cabo Você que não tá sabendo, tá rolando o primeiro encontro de bugres hoje, sabadão de feriado aqui em Arraial, beleza? Eles acabaram de chegar, chegou uma galera aqui, vou mostrar pra vocês um monte de bugre irado A gente tá aqui na horda da pré-grande, beleza? Tem um monte de bugre maneiro aqui, eles vieram de Maricá, vieram de Cabo Frio, vieram de São Pedro, vieram da região toda aqui, de Niterói, do Rio Tem um monte de bugre irado aqui em Arraial, show aí, tem um galerão chegando aí, galera dos bugres aí, show? Os bugueiros aí, galera top, fazendo os passeios irados, galera, fora também Fiquei de Itamoes, você é de onde, amigão? Tudo bom, eu sou o Pedro, beleza? Beleza, tudo ótimo Tá de onde? Sou de Itamoes, segundo distrito de Cabo Frio, tá aí, ó Galera chegando, show de bola É isso aí, excelente o passeio Deu um rolezão hoje, tudo bom? De Itaipuaçu por hoje De Itaipuaçu? De Itaipuaçu por hoje, representando também Que legal Ah, que legal, show de bola Um evento muito bom mesmo Deu um rolezão na cidade já? Fizemos, fizemos Show de bola, né? Pô, legal, tem que ter mais aí Tem que ter mais, vamos fazer, vamos fazer mais, show, valeu, valeu Pode vir, pode vir É esse pequenininho aí, ó Aí, esse minutinho aí, ó Olha que bugzão virado Caraca, chega mais Coisa linda, hein, caraca, que legal, velho Maneiro, maneiro Olha que bugzão AP 1.8 Esse aí é lindo, hein, galera Olha isso Ó, e aí, gente, tudo bom? Só de onde? Araruama Galera, Geraruama Olha que bugzão virado Vieira só pro encontro, né? Show de bola Bug lindo, parabéns, hein Parabéns, bugzão irado, galera, ó Mais um Geraruama aí Galera passando, fazendo passeiozão Tem um cara aqui Que ele é do bug É, de bug com a vida Eu sigo ele pra caramba no Instagram Ele posta tudo sobre bug E eu quero falar com ele hoje Ele tá por aqui Vamos colocar uma ideia com ele aí Eu vi ele aqui Ele saiu pra dar um rolê E vai voltar Aí tem uma galera chegando aqui também, ó De bug Tem muita rapaziada Tá no bug também, galera? Só no bug também? Só de onde? Beleza? Sou o Pedro Tá por aí? Beleza? E vieram só pro passeio? Só pro encontro aí, né? E qual bug de vocês é esse? Amarelo? Legal, legal Galera, esse tabor aí Ó, tem vários adesivos de gás aqui, ó De bug com a vida Eu sigo essa galera É, turma da trilha Também sigo eles Onda gelada Legal, legal Praia de Taipuaçu O adesivo de vocês aí tem aí? Pô, legal, cara Aí, ó Praia de trilhas Jeep Club Sacuarema Que legal, mano Show de bola Esse aqui é meu ou não? Não, né? Não, né? Não é meu também, não Show Tamo junto, tamo junto Aí, galera Turma de trilha aí, ó Maneiro Galera chegando também pro passeio Valeu, valeu Fala aí, tudo bom? E aí, Juca? E aí, galera aí, ó Se quer de arraial, hein? E aí, beleza, irmão? E aí? Tudo bom? Você sabe de onde? Hein? Guaba Guaba grande? É Legal, vieram só pro encontro, né? É Legal, bugzinho maneiro, hein? Valeu Topzera Branquinho, branquinho, legal Parabéns Valeu, galera Valeu Galera aí, ó Aquele ali é da onde? Vamos falar com aquele cara ali Esse cara tem cara de ser de fora, hein? Olha lá, fazendo até calibragem ali do pneu, ó A parada é séria aí, amigão Tudo bom? Tudo bem? Vocês são de onde? Beleza? Beleza? Sou o Pedro, daqui de arraial Vocês são de onde? Só com a Alema, Maricá Eu sou de Interói Legal, e vieram só pro encontro, né? Só pro encontro E essa parada você tá fazendo o que aí? Tá calibrando certinho o pneu? Tá calibrando Tá calibrando Pra ficar na medida certa, né? Vamos pegar a estrada agora Descalibrou pra andar na areia Agora vamos pegar a estrada Aí pra andar na areia você usa quantas libras? Seis libras Seis libras? E na estrada? Quinze Quinze Tá com pouso lá Tá chegando Da por quem vai Que maneiro isso aí, cara Legal, legal Foi de bola, parabéns Foi de bola, foi de bola Valeu É isso aí, galera Vamos dar um rolê aí, ó A galera do Bugri aí, beleza, amigão? Sim Você veio pra encontro também? Você é de onde? Maricá Maricá também? Legal, legal Vieram de Bugri? De Bugri Que maneiro, cara Legal, legal Parabéns, show de bola Melhor de arraial ali, ó Isso aí, ó Um bugzão maneiro também aqui, ó Laranjão, irado, ó E aí, beleza? Cadê essa uma vida do arraial, ó Olha que bugzão irado Deu uma corzona chamativa, né? Maneiro, maneiro Legal, tudo bom? Vocês saem de onde? Vieram pra outro encontro também? E aí, amigão, tudo bom? Tudo bem Sou Pedro, prazer, beleza? Emílson Você sai de onde, Emílson? Sacoanema Sacoanema, tá chato aqui, ó Sacoanema, legal Show de bola Vieram pro encontro, né? Vieram de bugzão também, né? Caraca, legal Se rodam tudo aí, né, cara? É, isso aí, tem que rodar Tem que rodar, né? Isso aí, tem que rodar Legal, legal, valeu Show de bola Vamos fazer aqui, ó Mais um aqui Tem um rodeiro aqui Tem mais um aqui, ó Buggy também Isso aqui é de arraial É de arraial, isso aqui, ó É de arraial, beleza? É de arraial aí também Fazendo um curzão maneiro Vamos ver mais quem aqui A camisa aqui é diferente Ó, amigão, tudo bom? Posso filmar aqui pro YouTube? Beleza? Ó, beleza, cara Você veio de onde? Caralho, mano A gente já é de... Praia seca Praia seca? Legal, e veio de buggy também Caraca, que buggyzão irado, hein, cara Posso dar uma filmada nele aqui? Posso filmar o buggy? Pode, longe Aí, pô Maneiro aqui Esse aqui Vou botar o pé Já tem esse daqui Eu botou um extra ainda, né? Maneiro, maneiro Legal, a corzona é irada Aí o farozão em cima Aqui, no caso O pedal do senhor É o que? É um pedal suspenso? Aquele pedal ali? Aquele ali? Pedal suspenso Pedal suspenso, né? Qual é a diferença Do pedal suspenso Do pedal normal Aqui da... De buggy Esse é eletrônico Ele é eletrônico Não tem cabo de aço Entendi É melhor? Não, eu sei o que Muito melhor, né? Absurdamente melhor Cabo de aço Eu não quero Esse aqui não Que massa, cara Tá vendo aí, galera? A diferença do pedal É em cima, ó O acelerador dele, ó Que legal, cara Parabéns, amigão Buggyzão top, hein Lindo, lindo Muito bonito Parabéns Tem um reforço aqui também, ó Que maneiro Legal Show de bola É isso aí Vamos dar mais um rolê aqui Fala, amigão, beleza? Vem pro encontro também, né? Você é de onde? Sou... É, Jacarepaguá Jacarepaguá, meu camarada? Que é isso, hein? Jacarepaguá O pessoal que mora Jacarepaguá É vizinho do pessoal ali Do bairro chamado Pau da Fome Ouviu falar? É, Pau da Fome Pau da Fome Legal E vem de buggy também de lá? Vem de buggy de lá Caraca, meu amigo Olha, o meu é esse aqui Esse branquinho aqui É isso, esse Aí o seu é do mesmo modelo, né? É do mesmo modelo É o número 5 Número 5, né? Isso aí Aí o seu tem capinha O meu não tem, não É, ele dizia o capotinho Porque é muita chuva Muita chuva, né? É, muita chuva Não, e esse tempo aí Tá meio doido, né? Vem à noite, é Você vem à noite? Vem de noite Caramba Aí ficaram onde os pedados? Aí ficam na casa do amigo Aí em Vila Atu Legal É, cara É, mas foi temporal bravo É mesmo? Posso dar uma filmada no buggy aqui? Pode Pô, que legal, cara Você viaja Pô, aí pega a estrada toda, né, cara? Que maneiro E roda sempre assim de buggy Pra fazer esses passeios aí? Vem sempre Que maneiro Legal, legal Legal, parabéns, cara Bem-vinda a Raial aí Valeu Show aí Aqui ele aqui, ó Eu quero filmar ele agora Eu vou filmar ele aqui agora Deixa ele terminar ali Ele é o cara que eu falei com vocês Do de buggy com a vida Eu sigo ele E foi um cara que me ajudou Pra caramba Aqui Quando eu comecei a andar de buggy, né Comecei a ter buggy Foi um cara que me ajudou Pra caramba Vou filmar ele aqui Show? Espera ele terminar ali O bate-papo dele Aquele aqui, ó Tô falando pra galera, beleza? E aí? Sou Pedro da Partiu Arraial Tô falando pra galera aqui do YouTube Que quando eu comecei Com esse buggyzinho aqui Você foi o cara que mais me ajudou Na internet Porra, que legal Você me ajudou muito Eu sou daqui do Arraial Tem uma empresa que agora partiu Arraial A gente te agradeceu E a gente monta A gente tem um YouTube no YouTube Mostrando aqui E você me ajudou pra caramba Porra, legal Parabéns, trampo top seu Parabéns Eu fico feliz, cara Pô, aí eu te sigo em direto, cara A função do canal é essa, né Tipo, ganhar dinheiro a gente não ganha Não ganha não, mas é Ajudar a galera Inspirar Os caras entrarem nessa loucura, né E foi maneiro aí, ó Peguei isso aí, ó Peguei esse bugzinho aí, ó Show de bola Galera do de buggy com a vida Topzera Satisfação enorme Mas você faz Você só brinca, não faz Não, aqui a gente leva Os nossos clientes, por exemplo Eu faço trilha Faço passeio de barco Então às vezes eu pego o cliente aqui De manhã, 8 horas Termino a trilha Tem que levar pro barco Na Praia dos Anjos Eu boto eles em cima do buggy Não é pra andar aqui Não é pra andar na areia, não Não, não, não Tanto que ele é até limpinho Você foi lá agora Lá na areia com a gente Não fiz não, não fui não Não fui não Eu tava aguardando vocês chegarem aqui Aí eles chegarem, chegarem Galera, eu parei de filmar aqui no YouTube Só que não para de chegar buggy aqui em Arraial Cara, não para de chegar Tá chegando um monte de buggy irado Irado mesmo Tem esse branco aqui, ó Com uma roda enorme Esse aqui é o nosso buggy da parte de Arraial E olha o tamanho dessa roda aqui, meu amigo Pelo amor de Deus Olha isso Buggy é gigante, gigante mesmo A galera que sabe aí, conhece de buggy Eu acho que não sei se é o número 2 ou o número 3 Dos buggy aí É bem erado também Aquela ali já é uma outra marca, né É um modelo baby É buggy, né Mas é um modelo baby Essa aqui é da buggy E a diferença também, viu galera A galera que pergunta muito aí É buggy ou buggy? A palavra é buggy, né É um veículo chamado buggy Só que a montadora se chama buggy Aqui, ó Essa é a montadora buggy, tá vendo? Aquela ali já é uma outra montadora Chamada baby Aqui, ó Já é uma montadora diferente Porque ali é buggy É buggy Ali baby de novo Aí aqui já é uma outra montadora, ó Já é uma outra Eu não sei o nome Show de what? Meu camarada, explica a gente aqui no YouTube É montadora diferente do veículo, né Buggy é o veículo Aí tem a buggy Tem a baby ali que a gente viu E esse aqui é qual? É o Bird Bird? Bird É uma outra montadora Chamada Bird É uma outra montadora também Legal, tem nome aqui dela ou não? Tem atrás Tem aqui? Tem aqui? Tem aqui o cabrinho? Ah, Bird Bird É um bug mais inscrito É um bug mais baixinho É um bug mais baixo, né? Tem esse aqui que é o Emes Que é mais baixo ainda Emes? Emes Que maneiro, cara Legal Aqui Emes Legal, legal Show de bola Maneiro, cara Que bugzinho irado, cara Olha isso Todo fechadinho lá dentro, ó Que maneiro, cara E levanta pela lateral, né? Olha que maneiro Levanta pela lateral, ó Que irado Esse aí vem lá de Belo Horizonte É isso mesmo? De BH, olha só Belo Horizonte Esse aqui é bem pequenininho Top deiro Top deiro Olha que legal Como é que fica? Emes É isso aí Olha o Giovanni, hein, ó Bora Vou guardar vaga pra ele aqui, ó O Giovanni chegando aí E a galera Do encontro Tá bem legal, cara Tá bem legal Bug pra caramba Diferente Agora esse aqui Eu achei muito maneiro O motor tá quase no chão, cara Olha lá Isso aí deve andar pra caramba, galera Show de bola E tá vendendo aqui, ó Eu nem vi, ó Tá vendendo, ó Vendo Olha aí Quem tinha interesse, ó Só entrar em contato Show Legal, legal Vamos nessa, então Partiu o encontro de bug Na Arraio do Cabo Valeu Bom, galera Acabei de trocar uma ideia ali Do de bug com a vida Foi muito maneiro Eu comprei o bug por causa deles, né, cara A gente segue eles no canal E foi topzera Show de bola? Então vamos lá Vou continuar aqui, ó Esse bug aqui é do Arraial Aquele bug ali também é do Arraial Essa galera aqui É de Saquarema Desde 2005, aí, ó Legal, a galera Sacoabugre Aí, ó Galera Sacoabugre Esse aqui é o nosso secretário de turismo Chuchu E aquele meu prefeito Marcelo Magno Se você é netíssimo prefeito Show de bola Galera aí, ó Prefeito, tudo bom? Marcelo Magno aí, ó Tudo bem? Nosso prefeito aí Fazendo um evento maneirado Aqui é o Raul Cabo Show? Vou continuar Beleza? Vamos lá Tira uma foto nossa aqui? Agora Eu tiro agora Eu vou filmar e vou tirar Vai pro YouTube, hein Vamos lá Ele pôr que a lente? Ele pôr, né? É Vamos tirar uma foto legal aqui, ó Aí, ó Show de bola, foi? Valeu, Galo Tamo junto aqui Batiu o Arraial Batiu o Arraial Valeu, vamos nessa Galera, aqui, ó Terminando o evento E os bugs Depois cercaram a área Fez um negócio maneiro aqui, ó Tem galera pra tocar também O Gabriel aí Vai tocar mais tarde Vai tocar hoje, Gabriel? Vai tocar hoje, não? Vai tocar, né? Galera, vai rolar um showzão agora Do Gabriel Filho aqui, ó Fica top O som do cara é Diferenciado O cara é muito, muito esperado Ficou tá uma estrutura bem maneira aqui, ó Pra rolar um som aqui Muito legal Aí eles fecharam o que? Eles fecharam a rua aqui A avenida A principal Então só passa pra cá Quem foi de bugre Quem não é bugre tem que dar o rolê E voltar Beleza? É isso aí Primeiro encontro de bugre Aqui em Arraial do Cabo Show de bola? Tamo junto Se você tá em Arraial Corre pra cá Que você não vai conseguir Pegar alguma coisinha Vou tentar colocar esse vídeo Hoje ainda Pra vocês assistirem E se você não tá Fica ligado no próximo Encontro de passeio de bugre De bugueiros Aqui em Arraial Show de bola? Tamo junto Até a próxima Valeu Tudo duro em Arraial Tchau 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 Se inscreva no canal.